E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na Shopee, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, não se esqueçam do seu like, se inscrevam aqui no canal e eu vou deixar também, gente, um cupom de desconto. Não tem essa loja que eu fiz essas comprinhas lá na Shopee? Eu consegui com eles 25% de desconto, gente, então aproveitem aí. E é isso, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá, bora lá. Começando, gente, eu vou abrir esse saco aqui. Tá tudo fechado, gente, dessa vez não abri nada. E aí eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver o que que veio dessa vez aqui, gente, ó. Eu pedi uma cinta pra colocar num vestido meu. Eu gostei bastante dessa cinta no site, aí eu fui pedir, gente. Olha só como que ela é. É mais pra decorar mesmo, não é cinta redutora de medidas não, gente. Olha que linda. Preta. Aí abre aqui, ó. E coloca, né. Enfim, bem bacana essa cinta. Deixa eu ver o que que é isso aqui, gente. Olha só. Dessa vez eu pedi brinco, gente. Sério. Olha que lindo, gente, esses brincos aqui que eu pedi. Olha só quantos brincos vieram. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E a gente dava sem nenhum brinco. E olha, agora tem uns 10. Enfim, deixa eu colocar já um aqui, né. Deixa eu ver. Vou colocar esse maior aqui. Já na minha orelha. Ficou lindo. Amei, gente. Aí tem vários outros aqui de tamanhos diferentes pra tá usando, né. E agora, gente, vamos pra próxima coisa. Que eu pedi uma bolsa bem grande, gente. Olha só. Meu Deus, essa bolsa é bem grande. Dá pra colocar um bocado de coisa. Dá até pra ir trabalhar. Olha só o tamanho dessa bolsa, gente. Ela é bem grande. Eu achei que era bem menor, mas olha o tamanho disso. Dá até pra colocar algumas coisas aqui de maquiagem. Olha por dentro. Quanta coisa cabe aqui dentro. Olha só, gente. Ela é bem espaçosa, essa bolsa. E ela é de usar assim, gente, ó. De usar assim ou assim também, se quiser, né. Olha, gente, é muito linda. E é uma bolsa meio beige, assim. Então combina com qualquer coisa. Quando eles começaram a vender bolsa lá na loja, já fui correndo pedir, né. Aí veio também, gente, isso aqui que eu nem sei o que é. Deixa eu ver aqui. Ah, gente, é um topzinho. Olha que lindo. Faz bastante esses tops, assim. Porque eu tenho muita calça com as altas e também tem algumas saias que é acima do umbigo. Aí fica lindo, assim, com esses tops aqui. Ó, branquinho. O tecido dele é bem... Bem fresquinho. Agora, deixa eu ver o que chegou aqui nesse outro pacote. Gente, veio um monte de coisa. Só caiu aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. É tipo um sutiãzinho, gente. Olha que lindo. Preto, né. Olha que lindo. O tecido dele é bem fresquinho também. Bem lisinho. Muito bonito. Esse aqui eu não vou experimentar não pra mostrar pra vocês, mas os outros eu vou mostrar tudo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Parece que é um vestido, gente. Veio no saquinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que é. Gente, que vestido lindo. Olha só a cor dele. Que lindo. Eu amei, gente, essa cor de vestido. Ó. Ele parece ser bem... Ele parece que vai servir em mim, gente. Ó, o tecido dele é bem bom. Ele parece que vai servir em mim, gente. O tecido dele é maravilhoso. Aí ele estica aqui na cintura. Então serve, com certeza, né. É de manguinha também. Uma cor linda, gente. Verde. Nunca tive, assim, um vestido dessa cor, assim, verde. Agora deixa eu ver o que mais chegou. Ah, gente, veio, tipo, uma blusa de manga preta. E aí ela tem isso aqui, ó, de colocar no pescoço. Aí, gente, ó. Essa blusa tem uma manga longa. Ela estica também, ó. Maravilhosa, gente, essa blusa. Olha só. Linda. Gente, eu amo roupa preta e branca, sério. Sempre peço uma blusa ou um short preto ou branco. Nunca fica assim. Eu amo essas cores, gente, sério. Por mim, eu só usaria essas cores, sabe? Mas a gente tem que planejar também as coisas, né. Não tem que usar sempre a mesma coisa. Aí veio também, gente, um shortinho bem soltinho. Olha que lindo. Ele é longo, gente. Não é curto. Ele é bem longo. Dá até pra sair de casa com ele também, né. Olha só. É bem parecido com esse aqui que eu tô, gente. Não dá pra ver aí, ó. Mas é bem parecido com esse que eu tô. Eu amei, gente, essa cor de short. Aí veio o fiozinho do cintinho também. Aí faz o lacinho aqui, ó. Passa por dentro aqui. E faz o laço aqui no short. Maravilhoso. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês esse último pacote aqui que chegou. Tô mostrando bem rápido porque vídeo de recebido, o pessoal gosta de agilidade, né. Ó. Veio outra bolsa, gente. Olha que linda essa bolsa. Ela é tipo um bege. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nossa, que linda, gente. Bem diferente, ó, nessa bolsa. Olha a cor dela. Nossa, ela é diferente mesmo, gente. Olha só. Aí abre aqui, gente. Deixa eu ver. Nossa, como que abre essa bolsa, ó. Olha como é diferente. Deixa eu ver aqui. Tô com um pouquinho de dificuldade com abrir ela, mas depois eu vou conseguir abrir. Enfim, gente. Nem consegui abrir a bolsa ainda, mas depois eu peço ajuda pra minha mãe. Ó. Vou mostrar pra vocês essa próxima peça. que é uma blusinha, gente. Eu acredito que eu pedi essa pra minha mãe. Olha só. Uma blusa branca. Grande, né. Tamanho G. E o tecido dela é tipo de algodão, gente. Algodão. Maravilhoso, né. Uma blusa básica branca. Combina com tudo. E por último, gente, isso aqui. Gente, que linda. Eu amei essa saia no site. Olha só. A saia mais linda que eu já vi, assim, lá na loja Lovito. Aí veio o cintinho também, gente. Ai, coisa mais linda. Eu já tô apaixonada. Aí eu vou colocar a blusa branca com essa saia pra mostrar pra vocês depois. Eu tô doida pra experimentar essa saia. Achei linda essa cor. Sério, amei. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar todos os links dos produtos na descrição do vídeo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Antes de finalizar o vídeo, gente, eu queria mostrar pra vocês como que faz pra você colocar o Vox de desconto lá na loja Lovito. Entrando na Shopee, você pesquisa Lovito Moda e vai aparecer todas as peças da loja Lovito. E muitas peças em promoção com desconto. E aí, gente, pra ficar melhor ainda esse valor das peças, você coloca o cupom que eu vou deixar aqui escrito certinho. E aí você ganha 25% de desconto, gente, tá? Então corra, já resgate aí o seu Vox. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E já adquira esse descontinho aí de 25%. E boas compras, gente. E é isso. Um super beijo pra vocês. Até os próximos vídeos, tá? Falou, fui!